O pão e o trigo estão presentes na vida humana há milhares de anos. O pão é um alimento bíblico até. A primeira vez que a palavra pão aparece na Bíblia é ainda em Gênesis, que diz Do suor do seu rosto comerás pão. No quinto livro das escrituras hebraicas, a palavra trigo aparece pela primeira vez quando Moisés anuncia em Deuteronômio capítulo 8, versículo 8, uma terra de trigo e cevada. Ora, mas se o pão e o trigo alimentavam os povos dos tempos bíblicos, o que tem de errado no trigo? O trigo de hoje é completamente diferente do trigo da época de Jesus. O pão de hoje não tem nada a ver com o pão da época de Jesus. Eu me arrisco a dizer que o trigo que existe hoje em dia sequer deveria ser chamado de trigo. Nos últimos 50 anos, nós tivemos um aumento em quase 400% da inclusão do glúten no trigo. O trigo de hoje nada tem a ver com o trigo que os egípcios cultivavam e armazenavam as margens do rio Nilo. O trigo de hoje não tem nada a ver com o trigo que existe hoje em dia sequer. O trigo de hoje não tem nada a ver com o trigo que existe hoje em dia sequer. O trigo de hoje não tem nada a ver com o trigo que existe hoje em dia sequer. O trigo original é chamado de trigo eincórnio, ou triticum monococum. Esse era o trigo mais simples de todos os trigos que já existiram depois dele. Sendo esse um trigo diploid, ou seja, dois conjuntos genéticos e 14 cromossomos. Ele fisicamente era bem diferente também. Era uma planta mais baixa, mais rasteira, produzia bem menos grãos, não se reproduzia com tanta facilidade e era bem menos resistente a pragas, principalmente gafanhosos. Essa foi uma das primeiras plantas de que se tem registro a ser domesticada e cultivada para alimento humano. Alguns séculos mais tarde, a combinação do trigo eincórnio com uma grama selvagem deu origem ao trigo émer, dessa vez com 28 cromossomos. Esse é o trigo da Bíblia, o trigo dos egípcios e da região do Oriente Médio, conhecida como a região da Crescente Fértil. Esse é o trigo dos dias de Jesus. Os egípcios desenvolveram essa cultura de cultivar, triturar e armazenar o trigo para servir de alimentos em períodos em que não se permitiu o plantio e se tinha muita escassez de comida. Até que o trigo émer, novamente, se mescla com outra espécie de grama selvagem que contribuiu com mais 14 cromossomos, dando origem ao trigo espelta, que é o mais parecido com o trigo que a gente tem hoje em dia, mas não ainda completamente igual, porque o trigo ainda viria a sofrer mais transformações. Avançando até o século XX, aconteceram alguns eventos que foram muito marcantes na história do trigo. Existia um temor que a população ia passar fome por conta da escassez de alimentos. Estudiosos diziam que a taxa de crescimento populacional ia ultrapassar a capacidade do planeta de produzir alimentos para poder nutrir a população. E, é claro, governos começaram a se movimentar quanto a isso e começaram a investir pesado em pesquisas de desenvolvimento agrícola para poder fazer com que o plantio e a colheita fossem mais eficientes, produzindo mais alimentos. Então, em 1970, um geneticista chamado Dr. Norman Borland, da Universidade de Minnesota, iniciou uma pesquisa no trigo, fazendo cruzamentos de tipos diferentes de trigo do mundo inteiro. Ele selecionou amostras de trigo que tinham certas características e começou a fazer cruzamento entre elas. E o Dr. Borland conseguiu. Ele chegou a sair na capa da revista Life em 1970, segurando algumas amostras de trigo que ele tinha praticamente inventado, que nitidamente eram bem diferentes, com galhos mais compridos, sementes bem maiores, fazendo com que a produção pudesse ser até 10 vezes maior por hectare. Essa notícia foi bastante veiculada na época, logo após o Dr. Borland ter sido premiado com o Prêmio Nobel. É claro que as modificações não pararam por aí. Anos mais tarde, foi criado um trigo batizado de Clearfield e foi até patenteado por uma empresa. O embrião desse trigo é exposto a uma toxina industrial chamada azida de sódio, para poder induzir a mutação do trigo, visando, claro, a produção ainda maior do grão e mais resistência a pragas. Esse trigo que a gente tem disponível, esse trigo industrial, representa 95% de todo o trigo consumido no mundo. E esse trigo é tão pobre em nutrientes que precisa ser carregado artificialmente com ferro e ácido fólico, para poder cumprir com a regulação dos países que exigem essa adição. Isso aconteceu porque depois que o consumo do trigo explodiu, os quadros de anemia também explodiram. E essa foi uma medida que os governos tomaram para poder tentar combater o problema. A propósito, esse ferro e ácido fólico que estão lá adicionados na farinha, são de tão baixa qualidade que eu duvido muito que esses nutrientes sejam absorvidos pelo organismo. Em 2020, o consumo global de trigo foi de 759 milhões de toneladas e já se estima um crescimento desse consumo em 4,1% até 2026. Os maiores produtores de trigo do mundo são a China, seguido pela Índia, Rússia e Estados Unidos. Embora o Brasil tenha um clima bastante apropriado para o plantio do trigo, para a produção do trigo, o país produz só 1% do trigo do mundo inteiro. Porém, o Brasil é o sétimo maior importador de trigo do mundo. I'm Dr. William Davis, author of the Wheat Belly series of books. To understand the relationship that humans have to this plant called wheat, it really helps to go back in time to the moment when humans, living as hunter-gatherers in the Middle East, came upon wild growing wheat. That was called einkorn wheat, a 14-chromosome plant that grew naturally. It's testimony to human ingenuity that we learned how to turn this grass, specifically the seed of a grass, into food. So we couldn't eat the stalk, we couldn't eat the leaves, couldn't eat the husk. We learned to isolate the seed and then heat it in a stone bowl over fire, add water, and make porridge. That was the first way that einkorn wheat was consumed as food. Some years later, humans adopted emmer wheat, a 28-chromosome plant. In the Middle Ages, it became spelt, another form of wheat, and then into the 18th, 19th century, traditional forms of triticum estivum. That's what wheat is, a 4 1⁄2 foot to 5 foot tall plant that yielded a better bread product than the earlier forms of wheat. Well, fast forward to the 20th century. There was a very serious effort conducted in Mexico by American researchers who were interested in generating high-yield variants of corn, soy, and wheat. After thousands of experiments, they succeeded in generating something called high-yield semi-dwarf wheat. This is a strain of wheat that has a very thick stalk, a very large seed head, very large seeds, and stands about 18 to 24 inches tall. So it was less subject to weather effects, and it yielded 4, 5, as much as 8-fold more per acre for the farmer. So it made the farm more productive. It yielded huge amounts of wheat, and the inventor of this plant called Dr. Norman Borlaug was the one man behind this invention and development of the high-yield semi-dwarf strain of wheat. He was hailed as a hero. He received a Nobel Peace Prize. He was hailed as the father of the Green Revolution. The problem with this is that at no step along the way in developing this high-yield semi-dwarf strain was there any question about its suitability for human consumption. And one of the things they did not know is that they changed many of the proteins in the wheat plant dramatically, such that there was a 400% increase in celiac disease now. Há cerca de 250 mil anos, a espécie Homo sapiens surgiu na África. E por mais de 200 mil anos, ela não saiu do lugar. Ela ficava ali. Até que mais ou menos 60 mil anos atrás, eles começaram a migrar, atingindo todos os continentes do planeta. Acontece que há apenas 10 mil anos, na Revolução Agrícola, foi que o homem começou a plantar. Eles não tinham agricultura antes disso. Ou seja, por mais de 200 mil anos, a nossa espécie não plantava nada. E a gente vivia apenas de caça e coleta. Quando eu falo coleta, era coleta de poucos vegetais na natureza. A vegetação não era a base da alimentação humana. Humanos obtinham a grande maioria das suas calorias de animais, principalmente animais de grande porte, ao passo que plantas tinham apenas uma pequena contribuição na dieta. Por diversos fatores, incluindo movimentação geográfica, escassez de animais de grande porte, clima, etc., muitas civilizações antigas precisaram começar a olhar para fontes alternativas e mais confiáveis, digamos assim, de calorias, a ponto de olharem para gramíneas como o trigo. Tamanha era a necessidade por alimentos. Então vale mantermos em mente que o ser humano nunca inicialmente viu o trigo como uma fonte primária de nutrição, mas sim como uma fonte de energia, uma fonte de calorias, como uma alternativa às incertezas da caça, nos primórdios da agricultura e como alternativa até mesmo a outros alimentos de origem vegetal mais nutritivos e de fácil consumo. O ponto é que o trigo foi e ainda é, em muitos lugares, uma fonte importante de energia para muitas populações. No entanto, ele nunca foi visto e nunca deveria ser visto como uma fonte significativa de nutrição humana. Essa substância, o trigo, ela está em toda parte. Trigo não é só pão. Trigo é pão, rosquinha, macarrão, pizza, croação, bolo, torta, compostos temperados, petiscos, comidas congeladas, cereais matinais, fast food, cerveja, comida de adulto, comida de criança, comida de hospital e a lista vai embora, a lista continua. E claro, por ser um ingrediente incrivelmente barato e versátil, é óbvio que ela estaria na maioria das coisas que a gente consome hoje em dia, né? Obviamente. Essa substância está tão presente na vida de todo mundo que quando a gente fala assim, ah, não coma mais nada que contenha trigo, a pessoa vai lá e pergunta de volta, ué, mas o que eu vou comer então? Ou seja, nós temos gerações cegas, nutricionalmente falando, enxergando basicamente açúcar e trigo. Uma pergunta muito comum no consultório quando a gente retira a farinha de trigo do plano alimentar do paciente é e agora, eu vou comer o quê? Essa pergunta é clássica. Nós temos várias farinhas para substituir a farinha de trigo nas preparações, como por exemplo, pães, tortas, massa de pizza, bolos. A gente tem a farinha de arroz, a gente tem a farinha de aveia. Essas duas que eu disse, apesar de não conter glúten, elas não são as melhores opções, porque elas têm um índice glicêmico muito alto. Mas nós temos as farinhas de oleaginosas, por exemplo, a farinha de amêndoa, a farinha de castanho de caju, a farinha de castanho do Pará, a farinha de coco ou a farinha de linhaça. Essas farinhas, elas substituem muito bem a farinha de trigo nas preparações, mas a gente também tem que educar o nosso paladar. E a gente não pode esquecer que o glúten, ele é o responsável pela elasticidade da massa, pela crocância da massa. Então, essas preparações com essas farinhas alternativas não vão ter a mesma textura das massas tradicionais com farinha de trigo. Mas, a gente não tem nem dúvida que são infinitamente mais saudáveis. O trigo, assim como, obviamente, as farinhas feitas dele, é extremamente pobre em valor nutricional. Pobre em termos de macronutrientes importantes, como gorduras saudáveis e próprias proteínas completas, mas também ele é pobre na concentração de vitaminas e minerais biodisponíveis a seres humanos. O trigo é tão pobre em valor nutritivo a ponto de precisarmos adicionar vitaminas sintéticas nas farinhas para talvez prevenirmos deficiência nutricional grave em pessoas que fazem dele a maior parte da dieta. As melhores evidências científicas que nós temos disponíveis hoje concluem que o ser humano sempre priorizou e prezou pelo consumo de alimentos de origem animal como base à sua nutrição. A mais atual e maior meta-análise já conduzida sobre a alimentação do homem paleolítico, por exemplo, a qual analisou mais de 400 estudos e 25 linhas diferentes de conhecimento conduzida em Israel e publicada agora em 2021, concluiu que os seres humanos eram o que eles chamam de hipercarnívoros. Pela maior parte da história, por cerca de 2 milhões de anos, e somente mais recentemente, há cerca de 85 mil anos na África e 45 mil anos atrás na Europa e Ásia, os humanos começaram a gradualmente adicionar mais plantas na dieta. Os antigos egípcios tinham o apelido de comedores de pão e são conhecidos hoje como uma das populações mais doentes da antiguidade, sofrendo de muitos dos problemas comuns hoje em dia por terem feito do trigo e derivados à base da dieta alimentar. Quando a gente enxerga o trigo pelo que ele é de fato e quando a gente tem o privilégio de poder ir ao supermercado adquirir nossos próprios alimentos, nós podemos fazer melhores escolhas independente do problema do glúten. Como escolher alimentos mais evolutivamente consistentes, alimentos que são reais fontes de nutrição humana, como alimentos de origem animal de qualquer tipo, como carne de todos os tipos, peixes de todos os tipos, frutos do mar, ovos, laticínios, etc. E termos estes como base e como complemento, nós podemos optar por alimentos de origem vegetal não processados e realmente integrais, como legumes, frutas, tubérculos, etc. Que são potencialmente mais nutritivos que o trigo e outras sementes também, mas também menos ofensivos e alergênicos ao corpo. Nós, às vezes, adoramos complicar as coisas, focamos em um assunto e nos especializamos naquele assunto ao máximo e isso, claro, que tem o seu valor. No entanto, a gente pode fazer isso a ponto de, muitas vezes, perder a visão do todo e do próprio contexto do problema. Muitas vezes, a decisão pode ser feita com uma reflexão muito mais simples. No caso do trigo e seus derivados como massas, farinassos, etc., basta a gente lembrar do que os nossos ancestrais já sabiam. Que o trigo é uma fonte alternativa, inferior e barata de subsistência energética. Em situações onde a oferta de alimentos de maior qualidade e realmente nutritivos, a seres humanos, é escassa. Lembrando disso, fica mais fácil tomar boas decisões. É muito comum associar o trigo aos egípcios porque eles eram muito bons em cultivar o trigo. Eles aperfeiçoaram essa técnica, principalmente o trigo émer. Esse, por ser um trigo mais duro, os egípcios tinham um trabalho a mais para poder triturar e processar esse grão. Os egípcios chegavam a colocar areia misturada no grão para poder ajudar a moer o trigo. Ou seja, a dieta dos egípcios era majoritariamente trigo, mel, frutas e leite, se alimentando ocasionalmente de carnes animais. Acontece que essa dieta dos egípcios, ao passo que os livrava da fome e das cheias do rio Nilo, também custaram muito caro para eles em termos de saúde. A dieta egípcia era muito dependente do trigo. Isso pode ser facilmente verificado nos achados arqueológicos. Existem diversas gravuras dos egípcios cozinhando, fazendo pão e processando o trigo. Eles comiam tanto trigo que eles eram apelidados de artofagói, que quer dizer comedores de pão. Os animais que eram criados no Antigo Egito não eram primariamente para comer, mas sim para preparar a terra para o plantio e para ajudar na lavoura. O que mais os egípcios comiam em termos de proteína animal era peixe, mas a vasta maioria das calorias que eram consumidas pelos egípcios vinha do trigo e do mel. Menos de 20% do total de calorias dos egípcios era de origem animal. E eu não estou falando nem de proteínas, a gente está falando do total de calorias, 20% era de origem animal. E era assim porque os egípcios não iam ter comida para alimentar um grande rebanho de animais para depois comer esses animais. As terras da região do Egito eram muito hostis para a criação desses animais. Era muito difícil ter comida para eles e para os bichos. Então os animais que eram criados eram praticamente para ser usados no processo de plantio ou para extração de leite, como o leite de vaca ou o leite de cabra. E é aí que vem a parte que mais me surpreendeu. Esqueça aqueles desenhos dos egípcios magros, esbeltos, longelíneos. Na verdade, se você for observar as estátuas dos egípcios naquela época, que eram bem mais fiéis às imagens reais dos egípcios, você vai notar que os homens, por exemplo, tinham muita gordura abdominal e desenvolviam mama. Eles eram muito gordos e tinham uma barriga enorme, dando uma clara indicação de resistência à insulina e obesidade, o que era muito incomum em outros povos da antiguidade. E isso, na época, era um sinal de orgulho e status, porque mostrava que essas pessoas comiam e tinham acesso a mais pão do que aqueles menos nobres, menos favorecidos e os escravos. Do ponto de vista patológico, felizmente, os egípcios mumificavam as pessoas. E isso permitiu com que a gente analisasse hoje em dia os cadáveres daquela época com mais precisão. E foi então que um patologista e microbiologista britânico chamado Sir Mark Ruffer fez autópsias em algumas dessas múmias e verificou um padrão bastante curioso. As múmias apresentavam bloqueio nas artérias, com as mesmas características anatômicas de pessoas que morreram com doenças cardiovasculares hoje em dia, indicando que os egípcios já sofriam de doenças do coração. Isso, para mim, foi uma das coisas mais surpreendentes. Mas não para por aí. Os egípcios tinham uma série de doenças que eram super raras na antiguidade, como câncer nos ossos, arteriosclerose, cavidades dentais, indicando cárie, e existem até gravuras egípcias mostrando pessoas sofrendo ataques cardíacos. Essa descoberta que os egípcios tinham problemas nos ossos, dentes e articulações vai totalmente em linha com o que a gente vê nos dias de hoje, já que o trigo é rico em uma substância chamada fitato, ou ácido fítico. Essa substância é considerada um antinutriente, e o fitato é um grande inibidor de minerais, como o magnésio, o ferro, o zinco e, claro, também o cálcio. Isso acontece porque o ácido fítico gruda nessas partículas de minerais, impedindo a absorção desses nutrientes. Por isso que faz total sentido a gente observar as múmias egípcias e ver o quanto aquele povo tinha problema nos ossos. Por mais que eles tomassem leite, que nem é tão rico em cálcio assim, diga-se de passagem, eles não absorviam o cálcio que eles tomavam porque o trigo não deixava. O consumo de alimentos ricos em fitato, como é o trigo, está fortemente relacionado a problemas nas articulações, a atrite reumatoide e mais uma série de outras doenças ósseas, por conta da falta de cálcio. Então, não é de se espantar que esses problemas só crescem. O pão está presente na casa da vasta maioria das pessoas no mundo inteiro. No Brasil, o pãozinho francês, ou pão de forma, está lá na maioria das casas. Olha, não é raro você chegar na casa de uma pessoa no Brasil e você encontrar no armário da cozinha dessa pessoa, lá o pãozinho que sobrou do café da manhã e no mesmo armário você encontra lá suplemento de vitamina D com cálcio. Pois é, dois inimigos declarados tendo que coexistir na casa das pessoas e elas nem se dão conta disso. O nosso organismo tem um equilíbrio ácido-base para manter o nosso pH em torno de 7,4, que é o chamado pH da vida. O problema dessas dietas modernas, ricas em grãos, principalmente ricas em farinha de trigo, é que elas têm uma carga ácida muito grande. E para o nosso organismo manter esse equilíbrio, ele utiliza um mineral alcalino, o cálcio. E esse cálcio vem das nossas reservas ósseas. Uma dieta rica em trigo, ao longo do tempo, pode aumentar os riscos de fraturas, de osteoporose e osteopenia. E se a gente for pensar em suplementação do próprio cálcio, magnésio ou vitamina D, não vai ser eficiente se a gente não retirar o que está causando o problema. Em termos de botânica, as plantas querem que seus frutos, muitas vezes, sejam consumidos e que sirvam de veículo para a disseminação das suas sementes. Mas não querem que as suas sementes, de fato, sejam consumidas e destruídas, como a gente faz com o trigo. Por isso as plantas evoluíram ao longo de milhões de anos, armas químicas para tentar inibir os animais de fazerem isso. Exemplos dessas armas químicas utilizadas pelas plantas são o que a gente chama de antinutrientes, como o próprio glúten. Esses compostos químicos foram feitos para gerar desconforto agudo ou desconfortos crônicos mesmo nos animais que consomem essas sementes. É uma forma da planta aumentar a chance de perpetuar sua espécie com a disseminação de sementes inteiras, inibindo seu consumo. Hoje nós sabemos que a parte do trigo que é a mais consumida é basicamente constituída de amido, um carboidrato de rápida absorção e imensamente pobre em micronutrientes. A parte comestível do trigo tem baixa densidade nutricional, ou seja, é rica em energia e baixa em micronutrientes, proporcionalmente e relativamente a outros alimentos. As populações antigas aprenderam e se deram ao trabalho de processar bastante a semente de trigo de forma a purificar este amido, ao máximo possível retirando os resquícios da semente onde se encontra a maior quantidade de antinutrientes. Resultado disso é a farinha branca que nós temos hoje. No entanto, hoje, por causa da falsa ideia de que fibras são necessárias em grandes quantidades na dieta humana, ou de que o maior índice glicêmico é sempre algo ruim para todas as pessoas, nós esquecemos essa sabedoria antiga e voltamos a promover o consumo de sementes menos processadas, ou seja, integrais, onde a gente está ingerindo uma quantidade marginalmente maior de nutrientes, porém uma quantidade consideravelmente maior de antinutrientes, o que pode se traduzir potencialmente em muito mais problemas em pessoas que fazem do trigo e seus derivados um alimento rotineiro. Um típico grão de trigo é constituído em três partes. O farelo, que é a parte mais externa do grão, ou seja, a casca do grão, que constitui mais ou menos 8% do total do grão de trigo. É ali que são encontrados os sais minerais, as vitaminas. A parte interna, onde é a matriz proteica do trigo, que é chamada de endosperma, que constitui mais ou menos 88% do grão. E também do germe de trigo, que é a parte embrionária, que é aquele carocinho que fica dentro do grão, que forma mais ou menos 4% do total. E o trigo refinado, que a gente conhece, nada mais é do que o endosperma, aquela parte proteica, aquela massa que fica dentro do grão de trigo, onde se remove o farelo, se remove a casca e também se remove o germe de trigo. Então, o trigo refinado, que a gente vê por aí, é formado pelo endosperma. O trigo, que é rico em glúten, essa proteína que é uma das mais inflamatórias que existe para o corpo humano, é o glúten que é responsável por dar aquela característica elástica para as massas. Quando a gente vê um pizzaiolo rodando uma massa de pizza no ar, é o glúten que está ali servindo de cola para não deixar a farinha esparramar. Não é à toa que é super difícil fazer uma massa com a mesma textura, utilizando uma outra farinha que não seja trigo, porque as outras farinhas não têm a mesma capacidade de ligação do glúten. Você consegue imaginar o seu café da manhã sem um bom pãozinho? Sem um bom croissant, ou um biscoito, ou até mesmo uma bolacha? Nos últimos 50 anos, nós tivemos um aumento em quase 400% da inclusão do glúten no trigo. Isso se deve à necessidade do aumento da produtividade. O glúten aumenta a produtividade do trigo, dá mais rentabilidade. Isso se deve também aos processos de hibridização. Com a hibridização, a gente tem mais glúten no trigo, e assim aumenta a concentração e a produtividade. Além disso, o glúten, durante a digestão, tem a produção de um peptídeo, que se chama gluteomorfina, que é semelhante à morfina, um opioide, que vicia. Então, por isso, as pessoas têm uma necessidade, que é um vício, de consumir o pãozinho todos os dias pela manhã. O glúten é a proteína mais presente no trigo, que é a combinação de gliadina e glutenina. A gliadina, que forma o glúten, é um peptídeo de 277 aminoácidos interligados. Só que o corpo não consegue quebrar essa proteína em partes menores. É importante lembrar que o organismo não absorve proteína. O organismo absorve aminoácidos. Então, o corpo precisa quebrar a proteína em partes menores, que é o aminoácido, para poder esses aminoácidos serem absorvidos da maneira correta. Acontece que com a gliadina isso é impossível. No processo de transformação do trigo, para poder deixá-lo mais produtivo e mais resistente a pragas, principalmente de gafanhotos, a estrutura de aminoácidos que forma a gliadina foi muito afetada, transformando a gliadina em uma substância praticamente impossível de digerir. E é aí que os problemas começam. Quando essa gliadina má digerida chega no intestino delgado, ela entra em contato com uma enzima chamada TTG, ou tecido transglutaminase, que modifica essa gliadina e é aí que a bomba começa a explodir, principalmente para quem tem sensibilidade ao glúten ou doença celíaca. O sistema imunológico vê essa gliadina má digerida como um corpo estranho, um invasor, e se prepara para atacar essa gliadina. E claro, essa guerra do corpo contra a gliadina deixa muitos danos na parede do intestino, gerando inflamação, erosão e deixando também o intestino bem menos eficiente na absorção de nutrientes. Quando o paciente tem sorte, entre aspas, ele vai sentir um sintoma como inchaço abdominal, vai sentir alguns casos de arreia, gases, cólicas intestinais, algumas coisas assim. E por que sorte, entre aspas? Simplesmente porque quando essas inflamações não geram esses incômodos, o paciente continua comendo glúten sem sentir nada, mas mantendo o seu intestino em um estado inflamatório contínuo. Quando você ingere o glúten, ele tem um papel muito importante para que as células intestinais fiquem lesadas, ou seja, as células intestinais são juntas por ligações estreitas, chamadas de Tide Junctions. E entre elas, nós temos proteínas, que são chamadas Claudinas e Ocludinas. Em 2000, o professor Alessio Fasano descobriu uma proteína chamada Zonolina. A Zonolina aumenta a sua expressão com a ingestão de glúten. E a Zonolina faz com que essas proteínas, as Claudinas e as Ocludinas, se abram, se afastem, fazendo com que as células intestinais também se afastem. E a partir delas, há um aumento dessa permeabilidade do intestino. Por quê? Porque ele fica vazado, ele fica como se fosse uma peneira, deixando entrar coisas que não deveriam entrar para dentro do seu corpo. Ou seja, proteínas que não deveriam entrar, como por exemplo, o próprio glúten, ou a caseína do leite, ou até mesmo fragmentos de bactérias da sua flora intestinal, acabam entrando para dentro do seu organismo e fazendo uma ativação do seu sistema imunológico. Dessa forma, o sistema imunológico ativado faz com que citocinas inflamatórias e, principalmente, autoanticorpos, possam ser produzidos para combater aquela proteína que entrou. Aquela proteína é uma cadeia de aminoácidos e o corpo faz uma defesa contra aquela cadeia de aminoácidos. Contudo, essa cadeia de aminoácidos pode ser confundida com alguma outra proteína do seu corpo, que também tem a mesma cadeia de aminoácidos, como, por exemplo, na sua tireoide. A tireoglobulina pode ser confundida com essa proteína que entrou e que não foi digerida, que tem a mesma cadeia de aminoácidos, e o seu corpo pode começar a atacar a sua tireoide. Isso é um processo que a gente acaba chamando de tireoidite de Hashimoto, que também é uma doença autoimune e que também é provocada pela ativação do sistema imunológico próprio contra você mesmo. Essa condição de permeabilidade abre portas para muitas doenças autoimunes, sem que o paciente nem perceba. Inclusive, muitas das causas de enxaqueca é devido a esses agentes patogênicos que invadem a corrente sanguínea e vão parar no cérebro, causando uma neuroinflamação por conta da ruptura da barreira hematoencefálica que protege o cérebro. E por que a questão da permeabilidade do intestino é tão séria? Quando o intestino começa a ficar vazado e perde a sua capacidade de absorver nutrientes que são benéficos e deixa passar alimentos não digeridos, o corpo começa a criar anticorpos para poder atacar aqueles alimentos que chegaram na corrente sanguínea de forma indevida. E o que acontece? Alguns desses alimentos mal digeridos podem ter uma estrutura bem parecida com células do nosso próprio corpo. Ou seja, quando esses anticorpos vão atacar esse pedaço de alimento mal digerido, ele também ataca as células do nosso próprio organismo por engano, por conta dessa similaridade. A medicina chinesa diz que todas as doenças iniciam e terminam no intestino. Essa é uma das explicações da teoria do mimetismo molecular. Ou seja, o seu organismo identifica algo que entrou, que não deveria ter entrado, como intruso. Mas o seu corpo tem algo parecido e acaba sendo atacado pelo sistema imunológico. Exemplos de doenças que são geradas assim são hipotireoidismo de Hashimoto, artrite reumatoide, psoríase, lúpus, esclerose lateral amiotrófica e assim por diante. As doenças auto-imunes constituem a terceira principal causa de morbidade e mortalidade no mundo, perdendo somente para o câncer e para as doenças cardíacas. There was a change in the gliadin protein within gluten and it now acts as a very potent appetite stimulant. And that's because the gliadin protein, like most other proteins in the wheat plant, are not completely digestible by humans. And the human digestive tract breaks the gliadin protein down into four or five amino acid long peptides that go to the brain, bind to the opioid receptors and stimulate appetite. And the gliadin protein is now known to be the initiating factor in numerous auto-immune conditions because the gliadin protein increases intestinal permeability. That alone has massive implications. But it's now clear, based on good science, such as that performed by Dr. Alessio Fasano while at University of Maryland, now at Harvard, that the gliadin protein initiates the process of many, if not most, auto-immune diseases is like rheumatoid arthritis and type 1 diabetes in children. O glúten contribui muito para o aumento das doenças auto-imunes, principalmente por aumentar uma síndrome que é chamada de Leaky Gut Syndrome, ou seja, síndrome da permeabilidade intestinal ou intestino vazado. Hoje nós sabemos que tem um aumento significativo de doenças auto-imune. E não dá para falar de doença auto-imune sem falar de integridade intestinal, de microbiota saudável. Se a gente pensar no nosso trigo moderno, riquíssimo em glúten, a gente pode imaginar o prejuízo que isso pode causar para a nossa saúde intestinal. Então veja quanta coisa que uma proteína adivina do glúten, que vem de um grão extremamente modificado, pode causar no nosso organismo. Então é uma porta de entrada para muitos complicadores. Por isso que muitas das vezes a gente olha pessoas que manifestam alguma doença, manifestam alguma doença auto-imune, ou um câncer, ou sente uma dor aqui, outra colar, ou tem algum problema de mobilidade, ou tem as dores nas juntas, alguma coisa assim, e não consegue relacionar ao que a pessoa está ingerindo. Então essas inflamações causadas pelo glúten, elas são um verdadeiro passaporte por uma série de doenças, e tudo isso começando dentro do intestino. Dessa forma entendemos a importância de um intestino saudável para a promoção de saúde. O glúten, independente da quantidade, ressalta o doutor Alessio Fasano, há a permeabilidade do intestino alterada, pela expressão da zonulina. Então se você come muito glúten ou se você come pouco glúten, é indiferente. O seu intestino reage com a expressão da zonulina e com o aumento da permeabilidade a qualquer quantidade de glúten ingerido na dieta. Hoje eu oriento a todos os meus pacientes e a todas as pessoas que me procuram, tirem o glúten da dieta. O glúten hoje, na minha opinião, é o principal vilão de qualquer dieta. Ele altera a permeabilidade intestinal, ele faz com que o sistema imunológico seja ativado, ele aumenta a inflamação e principalmente ele contribui para o grande aparecimento dos números de doenças que nós temos hoje atualmente. Trigo, cevada, centeio e aveia através da contaminação cruzada são fontes de glúten e devem ser retiradas da dieta. A doença celíaca é uma doença autoimune que tem origem genética, que faz com que o corpo ataque a si mesmo toda vez que a pessoa come alimentos com glúten. Ou seja, trigo, cevada, centeio e algumas vezes até aveia em pequenas quantidades. A doença celíaca foi descrita pelo Dr. Samuel D. há mais de 100 anos. Era um quadro clássico que é o quadro que a maioria de nós conhecemos como uma doença caracterizada por estetorreia, diarreia e perda de peso. Contudo, hoje nós já sabemos que existem outros distúrbios relacionados ao glúten e que não necessariamente precisam apresentar esse quadro clássico. Existem manifestações intestinais como diarreia, perda de peso, estetorreia e até mesmo diarreia com sangue, mas também existem manifestações extra-intestinais. E também os distúrbios relacionados com o glúten estão caracterizados não só pela doença celíaca, mas também pela sensibilidade ao glúten não celíaca e a alergia à proteína do trigo. Os médicos já sabiam da doença celíaca há muitos anos, desde o primeiro século, quando o médico grego apelidou essa doença de koeliakos, que do grego quer dizer do ventre ou ventral, abdominal, por conta dos sintomas de diarreia, inchaço na barriga, cólicas intestinais e assim por diante. Mas desde os anos 100 d.C. até a década de 40, no século XX, não havia consenso sobre a causa e nenhum tratamento da doença celíaca. A associação da doença celíaca com o glúten começou quando, no inverno de 1944, a cidade de Haia, na Holanda, estava passando por uma fome bem severa. Na verdade, todas as cidades do oeste da Holanda estavam passando por esse mal, porque estava próximo do fim da Segunda Guerra. Os trabalhadores ferroviários e o governo do país desafiaram os ocupantes alemães com uma greve e, em resposta, claro, os nazistas cortaram o fornecimento de alimentos à região. Além disso, os canais floviais também congelaram, tornando o transporte e a fuga praticamente impossíveis. O que resultou foi um inverno de fome, uma fome em escala sem precedentes naquela região. E durante esse momento de escassez no Hospital Infantil de Haia, o pediatra William Carroll Dickey notou que as crianças com doença celíaca que estavam lá sob seus cuidados começaram a melhorar, mesmo passando fome. Essa doença nas crianças daquela época causava sintomas muito graves, como erupções cutâneas, atrofiamento de membros, inchaço exagerado da barriga, ficava com uma barriga enorme. Acreditava-se, naquela época, que a doença celíaca estava relacionada a uma bactéria. Muitos médicos até seguiram essa linha. Outros achavam que a doença estava relacionada ao consumo de carboidratos em forma de amido. Tanto que teve uma médica americana chamada Sidney Haas que promoveu uma dieta chamada de dieta da banana, acredite. Ela dava banana para as crianças com doença celíaca. A fome era tão severa nessa região que ainda estava sendo bem afetada pela guerra e pelo embargo alemão que o doutor William chegou a servir um composto feito de farinha de tulipas para as crianças no hospital. Mas apesar da situação temerária que eles estavam passando, o doutor William observou que mesmo passando fome, os efeitos da escassez eram menos severos nas crianças que tinham doença celíaca em comparação com as demais. Durante esse período de fome, a taxa de mortalidade de crianças com doenças celíacas caiu de 35% na Holanda para praticamente zero. Até que aconteceu uma coisa. Em abril de 1945, as forças aliadas, lideradas pelas tropas canadenses, começaram a lançar suprimentos para a população, incluindo rações de comida. E nessa cesta que foi dada pelas tropas, tinha uma série de alimentos com base em trigo. A maioria era pão. Claro que aquilo foi uma felicidade para aquelas pessoas que estavam ali passando fome. Mas o doutor William percebeu que ao voltar a alimentar as crianças com doença celíaca no hospital, com pães, elas começaram a piorar. A partir desse momento, o doutor William não tinha mais dúvidas de que a doença celíaca era agravada por trigo, centeio e derivados. Mas ele precisava ainda comprovar a sua teoria. Foi daí que ele mergulhou em mais de cinco anos de pesquisa e foi quando só em 1950 que ele publicou um artigo com todas as descobertas que ele tinha feito até então. Os estudos dele foram reproduzidos nos Estados Unidos, anos mais tarde comprovando a associação do glúten à doença celíaca, tornando a dieta com restrição ao glúten o padrão de tratamento da doença nos Estados Unidos. O doutor William Dicke foi bastante reconhecido pela Associação Holandesa de Gastroenterologia e por muito pouco não ganhou um prêmio Nobel. Os três principais distúrbios relacionados à ingestão de glúten têm características bastante distintas. A doença celíaca, por exemplo, ela é caracterizada pela ativação do sistema imunológico não só o inato, mas o adquirido. A gente pode encontrar também em 98% dos pacientes a presença de antígenos leucocitários humanos, os chamados HLA, DQ2 e DQ8. Além disso, a gente precisa fazer uma endoscopia para que a gente consiga visualizar as atrofias das velocidades em um grau um pouco avançado e assim conseguir fazer um melhor diagnóstico também quando a gente expõe o paciente a uma dieta glúten-free. Esse diagnóstico pode demorar muito tempo e essa exposição, para que a gente possa fazer também esse diagnóstico, pode demorar anos. Então a gente tem uma grande quantidade de pacientes que são celíacos ou têm uma sensibilidade bem importante ao glúten que não são diagnosticados. Em relação à sensibilidade ao glúten não celíaca nós não temos a presença necessariamente de alto anticorpos nós não sabemos como esse sistema imunológico é ativado apesar que a teoria do mimetismo molecular ela é muito importante também nesse processo mas há manifestações intestinais e extraintestinais também e a dieta glúten-free é a principal forma da gente conseguir diagnosticar essa sensibilidade ao glúten não celíaca. Entre as manifestações extraintestinais no glúten existem dezenas delas e às vezes são inexplicáveis pela maioria dos médicos. Então se você, por exemplo, tem uma gastrite ou uma azia que não cura, que apesar do uso de algum remédio você não consegue curar tente tirar o glúten da dieta. pacientes que têm muito inchaço nos membros inferiores ou dores nas articulações no sistema osteomuscular frequente, que precisa do uso de remédio que não tem explicação tente tirar o glúten da dieta ou pacientes que têm muita alteração de humor então uma hora está triste, uma hora está feliz pacientes que usam antidepressivos e não melhoram de quadros depressivos dificuldade cognitiva então paciente que está com dificuldade tem dificuldade em fazer alguma tarefa ou mesmo passar em alguma prova não tem, não consegue se concentrar ou tem perda de memória já frequentemente apesar da idade mais jovem ou pacientes que apresentam cansaço frequente em disposição física, fadiga tente também tirar o glúten da dieta essas manifestações são muito comuns e a maioria das vezes inexplicável pela maioria dos médicos o melhor teste terapêutico para você saber se tem sensibilidade ao glúten não celíaca e se você tem sintomas que são inexplicáveis pela grande maioria dos médicos é retirar por 30 dias o glúten da sua dieta faça uma dieta glúten free e observe os seus sintomas sabe aquela dor de cabeça que você sempre tem e não sabe do que é? sabe aquela gastrite, aquela azia que você sempre trata e nunca melhora? sabe aquela dor no corpo, aquele cansaço, aquela indisposição? sabe aquele humor lábio que uma vez você está triste outra você está feliz e você nem entende? ou se você está tomando antidepressivo e não melhora nunca? retire o glúten da dieta por 30 dias e faça o teste ele é simples, ele é fácil, ele é prático não precisa de nenhuma intervenção você não precisa gastar nenhum dinheiro basta você comer comida de verdade e retirar o glúten da sua dieta por 30 dias faça e veja os resultados assim você diagnostica de uma forma fácil a sensibilidade ao glúten que não deveria fazer parte da sua vida retire hoje ele da sua dieta ainda em relação à sensibilidade ao glúten não celíaca essa exposição pode acontecer por exemplo na segunda-feira e você ter sintomas na quinta-feira ela não é algo imediato e ela não é algo tão tardio ela é algo que demora alguns dias para acontecer já em relação à alergia à proteína do trigo essa reação é imediata ou seja, você tem contato e em minutos você acaba apresentando algum sintoma podendo ser intestinal ou extraintestinal mediado por mastócitos e também por eosinofilia na lâmina própria ao exame com o passar dos anos a intolerância ao glúten está aumentando uma das manifestações extraintestinais mais frequentes é a infertilidade deve fazer parte do tratamento do casal uma dieta gluten-free o glúten está diretamente relacionada com a diminuição não só da quantidade de esperma mas da qualidade do esperma os animais também podem sofrer de intolerância a componente do trigo principalmente ao glúten a alergia ao glúten leva o animal a uma absorção inadequada de nutrientes e embora ele consuma uma ração de alta qualidade ele pode ter deficiências nutricionais importantes então se não for diagnosticado corretamente ele acaba perdendo peso e não tendo uma saúde e nem um desenvolvimento adequados principalmente se ele estiver em fase de desenvolvimento de crescimento muitas vezes o cão apresenta por exemplo uma diarreia crônica ou problemas alérgicos na pele e quando nós eliminamos as fontes de glúten da dieta nós passamos a oferecer a alimentação natural por exemplo esse animal apresenta uma melhora significativa de todos os sinais de inflamação como os cães e gatos se adaptaram aos hábitos humanos por milhares de anos lentamente eles foram adquirindo uma determinada tolerância a alimentos processados cheios de grãos que certamente nunca fariam parte da dieta deles na natureza por exemplo se você oferecer um pedaço de bolo a um animal selvagem que é carnívoro muito provável que ele manifeste imediatamente uma intolerância algum sintoma grave que reflita a intolerância dele aquele alimento já com os cães e gatos eles têm sido expostos por tantos anos ao desequilíbrio alimentar que nós proporcionamos a eles que nós não conseguimos muitas vezes ver a ligação entre uma doença crônica por exemplo uma artrite uma alergia de pele algum problema inflamatório crônico a relação disso com petiscos humanos que a gente dá para eles todos os dias é muito comum alguém falar ah, o meu cachorro adora pão muitas vezes essa mesma pessoa vai gastar muito dinheiro com produtos e medicamentos para tratar alguma alergia por exemplo desse cão e ela ouve que isso é uma condição hereditária que não tem cura e que só tem controle e assim ela passa a vida inteira alimentando aquela doença que provavelmente desapareceria se ela proporcionasse a esse animal uma dieta adequada com comida natural o alimento integral ele é feito com os ingredientes que não passaram por um processo de refinamento como a farinha branca ou o açúcar então a gente tem a farinha integral a gente tem o açúcar mascavo que são todos alimentos ditos integrais porque eles não passaram por esse refinamento esse preparo habitual e nesse contexto veio essa onda de dizer que os alimentos integrais são muito mais saudáveis e muitas vezes o paciente recém descoberto um diagnóstico de diabetes ou que quer emagrecer ele começa a comer alimentos integrais achando que é super saudável no livro A Dieta da Mente o doutor David Permutter diz assim poucos alimentos produzem uma alta glicemia maior que aqueles que levam trigo o índice glicêmico é o valor dado aos alimentos com base na velocidade com que os níveis de glicose aumentam no sangue fazendo uma comparação o índice glicêmico do pão branco com trigo moderno é de 72 já o pão integral também com trigo moderno é de 71 ou seja pouca diferença é muito importante ao comprar um alimento integral olhar no rótulo e isso é um ponto que a gente tem explicado bastante porque os ingredientes que vem no rótulo escrito eles estão na ordem como tem maior quantidade isso é uma normativa então se você pega um pão dito integral e o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico você sabe que a maior parte daquele pão é de farinha branca e um pouquinho do integral e na maioria das vezes você vai ver os outros ingredientes tem açúcar tem óleos vegetais tem várias outras substâncias escondidas e aquele rótulo dito integral que muitas vezes custa mais caro é um alimento que não é tão saudável quanto se vende outra coisa que a gente vê muito também na prática é a paciente que fala não, mas é um pão caseiro sou eu que faço o meu pão integral e aí é outro ponto que a gente tem que parar e observar o pão caseiro muitas vezes ele não cresce não fica tão aerado igual o pão de mercado então a fatia do pão caseiro tem muito mais gramas de carboidrato e de farinha do que o pão habitual que a gente compra e os ingredientes muitas vezes é um pouco de farinha integral porque senão o pão não cresce como é esperado e vai açúcar vai óleo vegetal então é muito importante sempre prestar atenção porque toda receita de pão integral ou não tem outros alimentos e mesmo quando é só feito de farinha integral também tem todo esse impacto nos níveis de açúcar de sangue e o impacto metabólico que a gente percebe também e por isso tem que ser comido com muito cuidado é muito comum recebermos o paciente no consultório dizendo o seguinte doutora eu já cortei o açúcar não tomo mais refrigerante cortei as gorduras animais sim e tiro a pele do frango doutora eu tiro a gordura da picanha só como grãos integrais estou tendo uma alimentação super saudável e não consigo perder peso ou ainda continuo engordando ou ainda estou com os meus exames todos alterados e por aí vai e quando fazemos a sua anamnese alimentar e viramos para esse paciente dizendo sabe essas duas fatias de pão integral que você está consumindo todos os dias no seu café da manhã então essas fatias de pão podem subir a sua glicose no sangue mais do que duas colheres de açúcar de mesa sem essa caroce que você consumia até tempos atrás e aí esse paciente fica chocado inconformado porque as pessoas têm muito interiorizado muito reforçado que os grãos integrais são saudáveis os próprios profissionais de saúde médicos colegas nutricionistas numa linha mais ortodoxa indicam os grãos integrais como uma substituição saudável e a gente sabe que não é hoje em dia sabemos que o trigo não é o mesmo trigo de antigamente é um trigo com muitas e muitas modificações genéticas deem uma olhada uma passadinha nos abos de família fotos dos nossos avós as pessoas eram magras quase não existia diabetes essa mudança de mindset é muito difícil cortar o trigo parece antinatural desmistificar padrões alimentares que são seculares onde até a bíblia numa passagem fala sobre a multiplicação dos pães reforçando a importância do grão na alimentação é um trabalho muito árduo mas mesmo que seja passos de formiguinha precisamos levar conhecimento de qualidade para as pessoas eu acredito muito que vamos hoje alcançar tudo isso então quando fazemos esta abordagem o paciente fica muito impactado e a gente entende porque é uma teoria muito enraizada na cabeça das pessoas e aí aquele paciente vira para mim e pergunta doutora o que eu vou comer então se tudo tem trigo realmente eu tenho que concordar com o meu paciente e tenho que ajudá-lo nesse caminho porque sim 90% dos alimentos industrializados principalmente os ultraprocessados tem trigo seja como ingrediente principal como na massa no pão ou seja como aditivo alimentar é o sabor de sabor em outros alimentos e a gente precisa realmente de algumas estratégias para conseguir mudar isso e precisamos ensinar as pessoas que temos alternativas substituições saudáveis e saborosas a grande resistência na mudança de uma estratégia alimentar é a restrição do pão o nosso grande desafio sempre foi as receitas de panificação porque sabemos que o glúten tem um papel muito importante na estrutura e macias do pão ele forma teias de ar que propiciam esse resultado o pão low carb não dá barato como a gente brinca porque sim o trigo ativa mecanismos de recompensa imediata os receptores dos polipeptídeos às exorfinas do trigo no cérebro são os mesmos receptores aos quais se ligam as drogas opióides como a heroína por exemplo estas exorfinas aumentam a fome e levam a dependência o vício no consumo de produtos derivados do trigo e isso não acontece com um pão de farinha de amêndas por exemplo ou seja o pão vicia o pão causa a dependência e na sua falta a abstinência por isso que é tão sofrida a sua retirada quando indicamos cortar o pão o paciente fica desesperado quantos não pedem para tirar tudo menos o pão e não adianta trocar para o pão integral não tem nada de saudável lá inclusive nestes pães a indústria acrescenta na sua formulação mais glúten e lembrando que não é o glúten só o problema do trigo temos ali por exemplo a amilopectica A amilo que quando ingerido é rapidamente absorvido elevando a glicemia no sangue liberando altas doses de insulina e causando um acúmulo de gordura visceral que por mecanismos inflamatórios vai levar a várias doenças como doenças cardíacas resistência à insulina diabetes hipertensão e várias doenças autoimunas ou seja nem adianta tentar o consumo de pão sem glúten porque eles tem amilopectin A amilopectin A amilopectin A é um carboidrato além das proteínas em glúten e grãos que são muito desigestados por humanos amilopectin A é o oposito é unicamente e rapidamente e eficientemente convertido em açúcar tanto assim que se enxergar um pedaço de pão na sua boca e verificar um açúcar você vai ver isso irá de novo acreditando que o nosso papel é de transmitir informação com qualidade mudar o mindset das pessoas tirá-las da zona de conforto incluindo os profissionais de saúde de uma linha mais ortodoxa o objetivo é que as pessoas tenham menos doenças ou a remissão delas e não existe nada melhor nada que compense mais para nós profissionais do que atender um paciente no retorno e ver o quanto ele está mais saudável mais disposto mais feliz o que a gente precisa tomar cuidado é que quando a gente pega alimentos com receitas glúten free que a gente vê muitas vezes no supermercado pão sem glúten eles muitas vezes são feitos com polvilho ou com farinha de arroz que são preparos com menos fibras e com índice glicêmico bem maior então altera muito mais os níveis de açúcar no sangue mais rápido por isso é preciso tomar cuidado a gente vê também muito no consultório paciente que ah mas é sem glúten que eu estou comendo mas sem glúten não significa que não vai alterar sua glicemia não vai ter impacto metabólico ruim por isso uma alimentação bem baseada em comida de verdade sem muitas receitas sem muitas farinhas é mais definido como algo que vai te fazer escapar dessas armadilhas outro problema moderno são os métodos de preparação antigamente fazer pão exigia um longo processo de fermentação que durava alguns dias hoje no entanto é possível ir de farinha crua a pão pronto em duas horas fora isso nosso consumo de trigo hoje é exagerado o trigo sozinho corresponde a 20% de todas as calorias consumidas no mundo a fermentação natural é mais trabalhosa demanda mais tempo e a vantagem dela é que esse processo faz a quebra de sacaridades existentes na farinha e isso torna o pão feito com fermentação natural de mais fácil digestibilidade então a pessoa que come percebe que muitas vezes tem menos gases menos desconforto que as vezes teria com o pão feito com os produtos químicos habituais além disso por ter que aguardar o período necessário da fermentação o amido da farinha existente do pão ele fica mais resistente dessa forma a velocidade com que ele vai ser digerido e que vai ter aquele aumento dos índices de açúcar no sangue será mais lento e isso melhora também um pouco do quadro de todo o impacto o grande ponto é que de fermentação natural ou não os ingredientes que você usa para fazer o pão incluem o trigo ou os ingredientes modernos então esse trigo esse ingrediente moderno ele tem sim o alto índice glicêmico como a gente sabe muitas vezes semelhante ao açúcar e vai ter todo o impacto metabólico no risco de diabetes de outras doenças e também inflamatório porque como a gente sabe ele é totalmente diferente a molécula do trigo primitivo que a gente tinha no começo do cultivo existem muitas maneiras técnicas de se fazer pão e fazer o pão crescer virando aquele produto que a gente conhece e muito se pergunta se os pães de fermentação natural seriam aqueles mais apropriados para comer e se seriam mais saudáveis é importante lembrar que o processo de fermentação natural utilizando um conglomerado de bactérias que ficam dentro do fermento biológico e que reagem ao açúcar é um aspecto meramente artesanal para poder fazer o pão já que o que importa no final das contas para nós é a carga de carboidratos simples no pão que sozinho já é um complicador para quem tem diabetes para quem tem obesidade para quem tem resistência à insulina e tudo mais mas também o glúten que também é a substância que a gente não quer ingerir então independentemente do processo de fermentação ainda que seja através de fermentos químicos ou fermentos biológicos fermentos naturais não importa porque os ingredientes vão ser os mesmos e assim ainda assim uma pessoa com doença celíaca não vai poder consumir esse pão tampouco pessoas com problemas metabólicos porque o grão é muito refinado continua sendo um pão com um trigo bastante modificado ao longo do tempo então não faz muito sentido julgar que a fermentação natural do pão vai deixá-lo mais saudável esse pão de fermentação natural assim como outras técnicas de fermentação varia de cultura para cultura por exemplo no Brasil as pessoas preferem o pão mais fofinho aquele mais macio e com a casca menos dura já na Europa o pão é bem diferente a casca do pão na França Itália Portugal etc por exemplo é mais dura do que os pães no Brasil e o que dá essa textura para o pão tornando ele mais ou menos macio é o glúten quanto mais glúten mais elástica a massa vai ficar e consequentemente claro o pão vai acabar ficando mais macio ou seja na Europa o pão costuma sim ter menos glúten mas isso não quer dizer que o pão europeu seja mais saudável porque a quantidade de carboidratos refinados de glúten no pão europeu não estão em níveis seguros o suficiente para adotar esse pão numa alimentação saudável na verdade o pão europeu ainda está muito longe de ser considerado um alimento saudável que pode estar na mesa das pessoas todos os dias e falando de variedades de pão existe um tipo de trigo que é bem diferente desse que a gente conhece tradicionalmente que é o trigo sarraceno esse trigo ele não contém glúten o que na teoria as pessoas com doença celíaca estariam seguras em consumir isso também é o trigo com bem mais nutrientes do que um trigo normal contendo vitaminas também alguns minerais como zinco fósforo e magnésio só que por outro lado esse trigo não se transforma num pão com a mesma facilidade que o trigo comum justamente por conta da ausência de glúten que é o que dá elasticidade para a massa logo receitas e produtos feitos com esse grão normalmente recebe misturas que acabam estragando um pouco as vantagens do trigo sarraceno além disso o trigo sarraceno é riquíssimo em carboidratos a cada 100 gramas do trigo sarraceno 71 gramas de carboidratos e como esse trigo precisa passar por refino para poder virar pão o índice glicêmico claro sobe nesse processo o que também não é interessante para quem tem problemas metabólicos diabetes ou obesidade do trigo sarraceno o que é muito foco sobre a whole sobre a whole sobre a whole é que é uma grande contribuição para as coisas que lead a heart disease e outras problemas por exemplo amelopectin A a unique carboidrato de wheat e grains também provoca a formation of small LDL particles there's a common fiction circulating that cholesterol is a cause for heart disease cholesterol is not the cause of heart disease cholesterol is a marker for the lipoproteins the fat carrying proteins that circulate in the bloodstream that are the cause for heart disease well so if you see anybody coronary disease heart disease had a heart attack got stents bypass surgery has angina you'll see that virtually always if you did a lipoprotein test not a cholesterol test but a lipoprotein test such as a method called nuclear magnetic resins NMR lipoprotein testing you would see that virtually everybody who has coronary disease in some form has a large number of small LDL particles well how do you form small LDL particles only two groups of foods do that grains and sugars so what happens when you remove grains and sugars from the diet you see small LDL particles drop to the floor a very common value among people with coronary disease would be a level of 2000 nanomoles per liter particle count per volume with wheat and grain elimination you'll see it drop to zero or some other very low number it's not 20% better it's not 30% better it's usually obliterated so getting rid of wheat and grains and thereby mlopectin A is magnificently helpful for eliminating or at least minimizing the expression of small LDL particles that could lead to coronary disease another thing to know about wheat is there's a protein in wheat that's very much like gliadin called cichelin in rye hordine in barley zine in corn that upon partial digestion see humans don't have the enzymes to fully digest many of the proteins in wheat with a gliadin protein we can only break it down into four or five amino acid long fragments or peptides if you eat an egg or a piece of ham or a hamburger you break that meat down the proteins into single amino acid that's how proteins are meant to be digested but when you consume the gliadin protein of wheat related proteins of grains you break them down into four or five amino acid long fragments or peptides well those peptides are small enough to cross into the brain they bind to the opioid receptors where they very powerfully stimulate appetite I'll bet many of you have had this experience you've eaten a big bowl or big plate of pasta you're filled to bursting but you're oddly still hungry that is the gliadin derived opioid peptide effect that stimulates appetite conversely people who stop eating wheat and grains many about half will go through an opioid withdrawal process characterized by nausea headache fatigue and depression that typically lasts about five days and so beware that it does not mean that your body needs wheat or grains it means that you're going through a withdrawal process from gliadin derived opioid peptides I know I know how uncomfortable is to hear that a food tradition that has part of our food 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 for example that sometimes has part of de todas as refeições, de grande parte de nós, faz parte até das nossas orações, seja tão prejudicial à saúde. Mas o que preocupa mais e causa mais desconforto é a maneira como estamos adoecidos. E a ingesta alta de trigo tem grande parte nisso. O trigo não é mais o mesmo de antigamente. Ele foi modificado, ele ficou mais resistente a pragas e fungos, ficou mais produtivo, porém o nosso corpo não evoluiu assim tão rápido. O nosso mecanismo enzimático é o mesmo de milhões de anos atrás, quando a nossa ingesta de trigo era virtualmente zero. O corpo entende essa alta ingestão como um tóxico que precisa ser lidado. Essa alta toxicidade leva a uma inflamação crônica. Essa inflamação crônica nos adoece. Muita gente acha que o problema do trigo se fixa somente no sistema digestório, mas isso está muito longe de ser verdade. Existe uma conexão muito grande entre o sistema digestivo e o cérebro. E o cérebro sofre muito com a toxicidade da ingesta alta de trigo. Temos bem relatados a melhora expressiva de pacientes com Alzheimer em dietas baixas em glúten. Por isso, eu me preocupo muito com essa ingestão alta nas nossas crianças, nos nossos pequenos. Esses pequenos estão em desenvolvimento, eles têm cérebros ali ávidos por nutrientes e energia de boa qualidade. E ao invés disso, nós estamos alimentando eles com alimentos tóxicos. Eles têm que lidar com essa toxicidade desde pequenos. E essa inflamação crônica vai influenciar no desenvolvimento deles. Se nós repararmos nos alimentos da indústria alimentícia preparados para essa faixa etária, a maior parte deles tem lá como ingrediente a farinha de trigo fortificada. E isso não é só em casa, é nas escolas e nos restaurantes. Nossas crianças estão recebendo altas cargas de tóxico. Nós temos também muito bem relatado a melhora cognitiva e comportamental de pacientes com déficit de atenção e autismo em dietas sem o trigo, o que mostra a irritabilidade desse tóxico no cérebro. Nós temos que dar para nossas crianças nutrientes e energia para que elas desenvolvam o maior potencial delas e não para que elas passem a vida intoxicadas. Meu nome é Roberta Franco, eu sou mãe, dona de casa, empreendedora e criadora do Vida Simples Low Car. Em 2019, o meu filho foi diagnosticado com o transtorno do espectro do autismo. A partir daquele momento, houve a necessidade de eu me aprofundar e obter mais informações a respeito desse universo no qual eu só tinha algumas informações realmente bastante superficiais. Porém, desde 2018, eu já vinha atuando dentro do universo da comida de verdade, low carb, alimentação saudável e eu tive contato com algumas informações relacionadas ao consumo do glúten e o autismo. Dessa forma, como meu filho apresentava sintomas dos quais eu havia lido que poderiam ser influência do consumo do glúten, eu resolvi eliminar totalmente o glúten da alimentação dele. Porém, eu não tive esse controle logo de início, porque ele estava numa idade pré-escolar, frequentando a escola e na escola ele tinha contato com alimentos desse gênero, que eram preparados à base de farinha. Por mais que eles fossem preparados na própria escola, eles tinham o glúten na sua composição. Como o diagnóstico dele aconteceu em 2019 e em 2020 nós entramos naquele cenário da pandemia e do isolamento social, as aulas foram suspensas e a partir de então eu comecei a ter um controle absoluto da alimentação dele dentro de casa. E com a eliminação desses alimentos completamente, sem pães, sem massas, sem macarrão, sem biscoitos, sem bolo, à base de farinha, ele começou a ter uma melhora muito significativa e cada vez menos ter manifestações, sintomas relacionados a crises sensoriais principalmente e a rigidez de comportamento, que são características comuns dentro do espectro autista. Outro sintoma que era muito forte nele eram os gastrointestinais, porque o que ele apresentava? Uma frequência maior de evacuações, que eram muito grandes, muitas vezes ao dia, e também uma alteração na aparência e na consistência. Ao eliminar esses alimentos, ele parou de ter esse tipo de sintoma e durante todo esse período em que ele permaneceu em casa, ele teve uma melhora muito grande. Ele se tornou uma criança mais calma, muito mais tranquila, melhorou o sono, enfim. Aqueles sintomas que ele apresentava, sinais do autismo, reduziram bastante. Quando nós retornamos às aulas, nós tivemos essa questão para lidar com a alimentação. Como seria dali por diante? Bom, como eu já venho neste universo desde 2018, eu tive o privilégio de ter contato com muitos profissionais que trabalham dentro do universo da medicina baseada em evidências. E uma grande amiga médica me auxiliou nesse sentido e me forneceu um laudo para que eu pudesse entregar na escola. E eu fiz uma reunião, pedi uma reunião com a diretoria da escola para apresentar essa situação do meu filho. Eu fui muito bem recebida e muito bem acolhida. E essa reunião aconteceu com a diretora, com a nutricionista responsável pelo cardápio da escola e com as professoras e com as cozinheiras também. Foi algo muito bacana, que eu tenho certeza que foi realmente um privilégio que eu tive. Porém, essa questão nós conseguimos resolver, o ajuste no cardápio dele. Então, isso me dá uma tranquilidade muito grande para que realmente eu saiba que aqueles alimentos que não devem fazer parte da rotina dele, porque prejudicavam, traziam sintomas muito desagradáveis para ele, que prejudicavam a qualidade de vida dele, eles não vão mais fazer parte da alimentação dele. Porém, existe também algo muito importante a ser dito, que muitas vezes as famílias não eliminam o glúten especificamente da alimentação, porque, na verdade, existe um pensamento de que uma alimentação sem glúten é uma alimentação muito difícil, muito cara de ser realizada. Porém, não é nada disso. Essa alimentação é muito simples, na verdade. É uma alimentação baseada em comida de verdade, em alimentos minimamente processados, que vem do açougue, da peixaria, da granja, da feira. E quando nós queremos consumir outros tipos de alimento, como pães, bolos, enfim, nós podemos preparar esse alimento na nossa casa, substituindo aquelas farinhas de trigo por farinhas que não contêm glúten, farinhas que podem muito bem substituir o trigo. No caso, como eu trabalho dentro do contexto low carb, eu utilizo farinhas como de amêndoas, de coco, de linhaça, às vezes até o próprio coco ralado, enfim. Existem muitas substituições e adaptações que são possíveis de ser feitas com muita simplicidade. O importante é que as famílias entendam que, mesmo que a sua criança ou os adultos não estejam dentro do espectro, o glúten, a retirada dele da alimentação vai trazer muitos benefícios. Inclusive, são benefícios que eu noto para mim também e para o meu marido. Ele deixou de ter situações muito claras relacionadas a alergias, rinite, asma, sinusite, enfim. Tudo que é it melhorou. A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é essa. É importante que a gente entenda que não precisa ser nada complicado, que tudo pode ser muito simples, desde que a gente trabalhe dentro de um contexto de alimentação com comida de verdade, minimamente processada e que nós não dependamos de alimentos que vêm empacotados. Isso vai facilitar bastante. E outra situação que é relacionada à escola, que vocês possam ter, nesse mesmo cenário em que eu estive, a oportunidade de conversar com os responsáveis para levar essa informação importante para eles e que possa ser feito esse ajuste também na realidade de vocês. O que, com certeza, traz um enorme benefício para as nossas crianças. Eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui, trazendo essa mensagem. E agradeço principalmente a minha grande amiga, a doutora Regina Nogueira, que foi quem me ajudou a poder interceder na alimentação do meu filho na escola e também aos responsáveis da escola, que me acolheram muito bem. Meu nome é Silvano Cristofoletti. Eu sou portador da doença de Crohn. Eu tive isso cinco, seis anos. Nada melhorava, nem remédio. Fazia curativo, melhorava um pouco e voltava. Até que eu descobri que o meu problema é o glúten. A partir daí que eu eliminei o glúten, cessava as feridas, nunca mais tive problema. E cheguei a amagrecer 15 quilos. Olá, meu nome é Paula Brandão e eu sou professora e mãe de duas crianças. Ao longo de toda a minha vida, sempre fui sofrendo de alguns distúrbios gastrointestinais. E sempre fui acompanhada pelos médicos do Serviço de Gastroenterologia. O meu diagnóstico foi sempre o mesmo, síndrome do intestino irritável. As orientações eram identificar os alimentos que me causavam distúrbios, retirá-los da alimentação, aumentar o consumo de cereais e reduzir o consumo de gorduras para não causar inflamação no organismo. Os cereais iriam ajudar no funcionamento do intestino para melhorar, digamos assim, a consistência do bolo fecal, pois eu tinha tendências a diarreias e assim fazer uma alimentação mais rica em cereais, em fibras, no sentido de melhorar todo o funcionamento intestinal. Não funcionou porque eu continuava a ter crises de diarreias, eu continuava a sofrer com barriga inchada, com cólicas, com distúrbios gastrointestinais. Mas fui tentando levar assim a minha vida. Quando fui mãe pela segunda vez, passei a sofrer de dores crónicas nas minhas articulações. Encaminhada para o Serviço de Rheumatologia, os médicos não conseguiam validar o diagnóstico. Apenas encontraram uma inflamação no sangue e então começaram a tratar sintomas, suspeitando que fosse artrite reumatoide. Perante a resposta muito positiva que eu dei à medicação anti-inflamatória, os médicos validaram esse diagnóstico. Quando eles resolveram alterar a minha medicação, pois a que eu estava a fazer poderia causar cirrose hepática e falência dos rins, isso despertou em mim a sensação de desconfiança e que algo não estava certo. E fui estudar e fui investigar. Foi quando eu encontrei um estudo que falava sobre doença celíaca, inflamação das articulações e dores. E pedi aos médicos para me passarem os exames à doença celíaca. Até o momento, nunca nenhum médico me tinha pedido para fazer o exame à doença celíaca. E eu já era acompanhada pelo Serviço de Gastroenterologia há mais de 11 anos. E então o meu diagnóstico lavei, retirei o glúten da minha alimentação, as minhas dores literalmente desapareceram, eu passei a dormir melhor, eu passei a poder me movimentar, eu passei a poder brincar com os meus filhos, que foi a minha maior conquista, a minha maior vitória. Portanto, para mim, consumir glúten, consumir cereais, é o perder de uma saúde que eu quero manter. Oi, meu nome é Bárbara. Há quatro anos atrás, minha alimentação era rica em trigo, macarrão, pão, salgadinho, bolacha. Tinha uma saúde muito ruim, fazia tratamento psiquiátrico, tinha ansiedade generalizada, depressão e síndrome do pânico. Eu sou professora de educação física, tive que entrar em ajustamento funcional por causa dessa ansiedade, dessa depressão. E depois, eu mudei minha alimentação, nunca mais eu comi trigo de forma nenhuma. Tirei totalmente o trigo, tirei açúcar, tirei óleo. Depois de mais ou menos uns dois anos nessa alimentação, eu tive alta médica, nunca mais tomei remédio. Eu tomava dois remédios para ansiedade, para dormir, para azia. Então, nunca mais eu tomei remédio para ansiedade, meu médico me deu alta. Meu intestino não funcionava, hoje meu intestino funciona super bem. Emagreci 25 quilos, não sinto dor nenhuma mais, porque eu sentia muita dor no corpo, não dormia direito. Então, assim, minha saúde deu um boom. Eu cresci ouvindo a frase, pode faltar tudo, menos o dinheiro para o pão de cada dia. O pão era sagrado, o trigo era sagrado. E nós crescemos nessa cultura de que podia faltar qualquer coisa, menos o pão para o café da manhã, menos o pão para o café da tarde. O acesso aos industrializados era, para a gente, muito mais difícil. Então, não era todo dia e todo mês que dava para comprar. Naquela época, a gente fazia compra do mês. Mas a minha mãe fazia, sempre fez para nós, o bolo, o pão. Então, sempre tinha na nossa casa. Meu pai também trabalhou por muitos anos nas maiores fabricantes, nas maiores indústrias de fabricação de pães e bolos. E nessa época, era uma festa. Eu me lembro criança, acordando na madrugada com meu pai, trazendo aquela oferta grande de vários tipos de pães, vários tipos de bolos. Enfim, cresci com essa cultura e com esse emocional ligado ao amor, à doação, ao carinho, ao cuidado. E conforme eu fui crescendo, na minha adolescência, eu comecei a desenvolver vários sintomas que nunca, na minha cabeça, eu associei ao consumo do trigo, ao consumo do glúten. O tempo foi passando, o consumo cada vez aumentando mais, porque conforme a gente ia tendo mais acesso, mais os sintomas iam se instalando. Então, infecção urinária fazia parte já da minha rotina, pelo menos a cada dois, três meses eu tinha infecção urinária. Tinha candidíase também, infecção de garganta, assim, era uma coisa absurda, porque não passava um mês que eu não tivesse que tomar antibiótico para a inflamação de garganta. Pele inflamada, eu tinha gorduras desfuncionais, que hoje eu consigo identificar, muito problema de sinusite crônica. Então, eu sofria muito, com muitos sintomas, mas nunca associado ao consumo do trigo e do glúten. Até que eu resolvi me tornar uma pessoa mais saudável, né? E saí do refinado e fui para o integral. Nos integrais, eu comecei a utilizar aquilo que era preconizado dentro do saudável. E cada vez que eu consumia mais integral, mais frustrada eu ficava, porque nada mudava. Então, eu resolvi sair disso e fui estudar. E quanto mais eu pesquisava, mais eu experienciava. Então, eu pude notar qual era a verdadeira causa de todas as minhas inflamações. E as poucas vezes que eu tento ainda teimar e consumir, o meu corpo já grita e fala, não. Pesando mais de 92 quilos, eu via cansada, sentia azia, refluxo e cólicas todos os dias. E tinha uma severa alergia de pele. Passei por vários médicos, fiz vários exames, todos negativos. Saía das consultas com muitos prazóis e sem diagnóstico. E como eu não era celíaca, continuei na minha alimentação, comendo montanhas de pães, massas e pizzas. E os sintomas gastrointestinais e alergia só piorando. Até que em 2019, impactada pela preocupação da Luana com a minha obesidade, eu iniciei uma dieta para emagrecer. Eliminei açúcar, óleos de sementes, alimentos processados e todas as farinhas. No início foi muito difícil. Eu tive até crise de abstinência. Mas uma frase me guiou nesse momento. Se você não controla o que come, você não controlará nada em sua vida. E eu segui firme sem os pães. Logo, eu comecei a me sentir melhor, dormir melhor, meu intestino funcionava melhor, tinha mais disposição, mais agilidade mental e os sintomas simplesmente desapareceram. E de bônus, eu emagreci 42 quilos. Aos 71 anos, eu estou mais saudável e mais ágil do que jamais estive. E sem tomar um único medicamento. Pelas evidências, eu tenho sensibilidade ao glúten não celíaca. Só que independente do diagnóstico, eu vou seguir meu estilo de vida atual, substituindo definitivamente o trigo pela proteína animal. As pessoas me perguntam, você não sente falta de pães, bolos e tortas? Não, eu não sinto. Não sinto porque eu arregacei as mangas e aprendi a preparar essas delícias sem trigo. E na maioria das minhas receitas, eu substituo o trigo por frango. Sim, eu preparo pães, bolos e tortas doces com peito de frango. E ficam uma delícia, eu te garanto. Mas não se assuste, há farinhas alternativas de baixo índice glicêmico para substituir o trigo, como a farinha de coco, por exemplo. E ficam uma delícia, eu te garanto. E ficam uma delícia, eu te garanto. E ficam uma delícia, eu te garanto. Amém. Amém.